E eu hoje pensei, ah, vou falar o que começou, qual foi o start para eu começar a estudar parasita, até isso nos uniu, gente, toda a parte de parasitas, né, alterando o comportamento e enlouquecendo praticamente a família aqui em casa, e eu não sabia que era parasita, eu tenho um filho e esse filho tinha terror noturno, e quem já viu alguma crise noturno, alguma crise epilética, sabe o terror que é para a família passar o terror noturno, e o meu filho foi diagnosticado de 5 para 6 anos com terror noturno, e ele estava simplesmente fadado a tomar remédio o resto da vida, lembra, Sandra? Eu levava ele vários especialistas, passava em um monte de lugar, e a alternativa era essa, o dia que não tomava o remédio, tinha crise epilética à noite, e eu não fui me conformando com aquilo, não fui me conformando, até que eu cheguei, né, estudando a uma situação onde tinham alguns alimentos que causavam uma crise epilética nele durante a noite, e tinham parasitas envolvidos com isso, então eu comecei a disparar, primeiro eu tirei os alimentos da criança, e depois eu fiz o que? Depois eu tirei os parasitas, tá? Porque o que é um parasita, na verdade? E hoje ele tem 12 anos e ele não tem mais nenhuma crise, tá? Então, quando a gente fala pelo amor ou pela dor, eu tenho certeza que quem tá aqui, infelizmente, não tá num estado de saúde legal, porque tá buscando alguma condição, eu já tive desse lado de vocês, eu já tive buscando alguma melhora, e a melhora não era nem pra mim, era pra um membro da família que era o mais novo, e eu como mãe que fazia saúde integrativa, eu precisava entender o que tava acontecendo, e era um parasita que tava instalado em nível cerebral, e isso causava uma desordem noturna que tinha na medicina moderna, alopática, o diagnóstico de terror noturno, tá? E era simples assim, o dia que não tomava, passava mal, e passava toda a família em claro, e aquela confusão toda, e hoje a gente não tem mais isso. Simplesmente tinha um parasita que se chamava toxoplasma, e ele tava instalado em nível cerebral, tá? E a gente precisou tratar isso, porque o que é um parasita? Às vezes as pessoas perguntam pra gente, pra mim, ou pra Sandra, nossa, mas vocês têm parasita? A gente fala, sim, nós temos. Claro que nós temos, né? Nós só não teremos mais parasitas depois que a gente vira óbito, e passado três dias, aí a gente não tem mais parasita. Fora isso, todos têm parasita. O que leva você, a doença, ou a sua condição do seu sistema imunológico, responder pra sua saúde, é a condição e a quantidade de parasitas que tem dentro de você. Então, se o parasita, ele vive, entre aspas, em harmonia com você, você vive numa simbiose com ele, ok? Ele rouba um pouquinho do seu nutriente, você tira um pouquinho de parasita, não dá o alimento que ele precisa, ele morre um pouquinho. Agora, a partir do momento que ele assume o adjetivo parasita, ele está te parasitando, ele está te roubando os seus nutrientes. Ele está roubando a sua vitalidade. Enquanto mais parasita, mais você vai depredar o seu sistema de saúde. E quando a gente fala de parasita, a gente se baseia na mulher que mais estudou parasita, que foi a doutora Ulda Clark. Ela começou fazendo isso lá nos Estados Unidos, ela estudou pro governo americano 21 anos sobre parasitas. Dentro dos Estados Unidos, ela falava sobre parasita, desenvolveu uma série de coisas. E quando alguma coisa não começou a ficar mais conveniente, quando algumas empresas possíveis, indústrias, começaram a pressioná-la, ela foi embora dali e começou a ter o seu próprio laboratório. O governo não dava mais esse apoio pra ela, tá? E ela observou, né, nessas centenas de casos que ela atendeu, milhares de casos que ela atendeu, ela foi observando que todo tecido oncológico, todo tecido oncológico era parasitado. E por que que você não via? Por que que as pessoas não sabem que quando você faz um histo patológico, o histo patológico é quando você pega uma lâmina, você corta um pedaço e você coloca ali. Por que que não via os parasitas? Porque o corte é fino, é extremamente delgado e ele corta o parasita no meio. Então você interpreta como modificação celular e não como parasita. E ela dizia que 100% dos casos no laboratório dela, tá? São falas dela, isso. Que 100% dos casos oncológicos tem que estar envolvido três parasitas, tá? Facílula bursk, facílula hepática e ascaris lumbricoides. Então a gente tem que prestar muito atenção não a um ou outro parasita, e sim a conjunção de parasitas. Parasitas não são só as lombrigas que vocês acham que saem correndo aí ou as tênias que saem por aí. Não, não é. Existem parasitas que você não tem nem a ideia que eles existem, porque eles são microscópicos. E vou contar, a maioria são muito pequenos. Então vocês não vão ver esses parasitas andando, ou boiando, ou passeando por aí, porque eles são extremamente pequenos. Essa é a pergunta que não quer calar, né? A pessoa lá no protocolo, ai, será que eu vou ver? Que medo. Então você já respondeu. Isso, muitas vezes vocês perguntam. Viu por que é legal assistir as aulas, né, Sandra? Obrigada do gancho. Viu por que é legal? Porque a gente vai tirando... Às vezes vocês estão tão ansiosos para as dúvidas, mas se vocês escutam, se vocês vão conseguindo entender, encaixar, e no final você fala, nossa, é por isso, é por isso. Então muitas vezes a pessoa fala, nossa, mas vai sair inteiro? Não, gente. A resposta é como você se sente. São sinais e sintomas clínicos quando você começa a remover esses parasitas. E lá no protocolo a gente tem muito relato de sinal, mas muito relato de sinal e sintoma positivo. Alguns veem alguma coisa, sim, mas a maioria, eu acho que 95% é relato de sinal e sintoma de melhora. Então a doutora Uda, ela percebeu que existiam lugares preferidos desses parasitas. Eles, óbvio, né, que eles entram pela boca. Então a gente deve o quê? Fazer uma mastigação eficiente, que eu falei ontem. E nessa mastigação eficiente você já quebraria, já destruiria esses ovos de parasitas a nível da mastigação. O que sobrasse ia passar pelo tubo digestivo, ia chegar no seu estômago. Quando chegasse no seu estômago, você ia ter bastante ácido clorídrico lá pra fritar esses parasitas. Mas não tem. Tá todo mundo tomando o prazol da vida com deficiência de ácido clorídrico. Então eles começam a fazer uma colônia dentro do seu intestino. E através do intestino, pela veia porta, eles passam para o fígado, tá? E no fígado eles caem na corrente sanguínea também e disseminam pra qualquer parte, tá? Qual parte que ele vai parar? O seu elo mais fraco. A gente sempre tem que imaginar que a gente é uma corrente e o elo mais fraco é sempre o elo que vai arrebentar quando você puxar, tá? E onde ele vai parar? Vai parar em cérebro, vai parar em rim, vai parar em bexiga, vai parar em... No timo, adrenal... No timo, na hipófise, no hipotálamo, no fungo na unha, em qualquer lugar que for o seu... Você falou hipófise, posso dar só uma pequena parte? Muita gente com melasma, com vitíligo, a melanina é produzida na hipófise. Então, pode produzir demais a melanina e dar um melasma, ou de menos, dá um vitíligo. Se o parasita estiver lá, até isso ele pode ocasionar, porque ele tá quebrando a função dessa glândula. Sim. E o que faz esses parasitas... O que faz do nosso corpo ser um habitat perfeito pra esses parasitas ficarem ali acomodados? Poluição eletromagnética, metais pesados, solventes, pesticidas, álcool, corantes... Então, tudo que você imaginar que é tóxico, o parasita gosta. Então, é como se você precisasse, porque nós somos seres vivos, e os parasitas são seres vivos, então a gente não ia combinar como que ia ficar isso. Então, eu preciso de algo metálico, algo tóxico, alguma carga tóxica pra segurar esse parasita. Por isso que hoje o número de parasitas é tão grande nas pessoas. E detalhe, as pessoas perderam o hábito de desparasitar. Os nossos avós faziam isso. As nossas mães não fazem mais. A gente, como mãe, não faz mais. Então, dada a enorme carga tóxica, é um terreno biológico preparado prontinho pra eles, tá? Pra esses parasitas. Doutora Uda Clark dizia ainda que Faciola Bursk, Faciola Hepática e Ascaris, se elas não existissem, ela comprovaria que o câncer também não existiria. Então, olha só se a gente faz um diagnóstico e a gente interpreta isso. Ah, então tá bom, eu vou fazer um exame de fezes? Não. A gente trabalha com exames biofísicos, porque a gente sabe que os exames de fezes nem sempre vão mostrar pra gente o que tá acontecendo. porque tem que ter o momento certo da coleta das fezes, a hora certa, ele não pega toda a cepa que tá acontecendo. Então, os exames biofísicos mostram isso pra gente com muito mais tranquilidade. Agora que os vermes não estão só no intestino, né? Não. Porque quando esse intestino é careca, como a doutora Sandra falou, tem esses furos, eles também passam por ali e caem na corrente sanguínea. Eles passam também pela veia à porta, sobrem pra vesícula biliar, ducto biliar. E o fígado, gente, é uma grande cebola aberta, ali fica acumulado, tem muitos ductos. Essas facíolas, elas fazem caminhos. E esses caminhos viram o quê? Túneis pra outros patógenos habitarem ali, tá? Então, esse enorme, essa enorme carga tóxica que a gente tá vivendo é muito propensa a esses parasitas. E esses buracos que eles fazem no tecido é o quê? É uma grande caverna, é um grande albergue pra qualquer tipo de parasita. E tecido rompido, quando se abre pra uma piópsia, tecido do ser humano, indiferente do órgão, rompido, esburacado. Quantas vezes vocês já escutaram falar que o profissional da saúde, o médico, abriu no centro cirúrgico, olhou e falou, não tem mais jeito, tá tudo destruído. O que será que é essa destruição? Estamos aqui falando, ó, dos três parasitas que, na íntegra, eles estão envolvidos com o câncer, tá? Então, assim, a eficiência dessas informações, ela estudou isso por anos, ela deixou isso muito claro. E hoje, o mundo divulga os achados da doutora Alda Clark. Assim, não existe margem pra dúvida, porque ela foi uma pessoa que trabalhou muito em tudo isso, e ela focou muito nisso, e isso, graças a Deus, foi muito disseminado. Muitas vezes estampado, muitas vezes abafado, por um outro tipo de indústria.